O chat recomendou bastante, então bora ver um novo vídeo do narrativando Dilúvio, o absurdo world build de One Piece, análise e teoria. É uma teoria aí, bastante conhecida da fã de One Piece, vamos ver a visão do Narras sobre essa teoria. Durante muito tempo, eu rejeitei a ideia do Oda ter planejado tudo, mas se tem uma coisa que ele realmente planejou desde o início, foi o mundo de One Piece afundar. O nível da água abaixou, mas vai subir de novo. Será, mané? Enquanto eu li o ano, acabei surtando quando percebi as pistas que sempre estiveram na minha cara. Hoje vamos estudar o world building pra mostrar como sim, o Oda planejou o Dilúvio desde o início. E ainda vou te responder, de onde a água vai vir? Já te adianto que o Oda mostrou isso na história e você nem percebeu. Será, mané, que eu não percebi? E eu vou usar alguns princípios do world building pra deixar essa teoria mais sólida ainda. Essa foi uma teoria que eu fiz enquanto li o ano, lá pro capítulo 950, 956. Então nada disso aqui deve ser spoilers pra vocês. E eu postei a versão base dessa teoria lá no Twitter horas antes dos spoilers dos capítulos atuais. Tô avisando isso pra mostrar pra vocês que sim, o world building do Oda é tão bom que você pode chegar nessas conclusões por você mesmo. É verdade, gente. Quando começamos a planejar uma história, normalmente temos alguns ganchos principais. O protagonista, o tipo de história, onde ela se passa. Mas dependendo do tipo de história que você contará, precisamos dar uma atenção extra a algumas coisas. Eu curto muito o world building de One Piece, mano. Tem uma galera que fala, né, que o world building de One Piece, sei lá, é nível Senhor dos Anéis. Aí eu acho que talvez, né, um dia, quem sabe. O Danael, ele tem um vídeo que ele fala que o world building de One Piece, ele é bem básico. Eu concordo. E é engraçado porque, tipo, básico não é no sentido ruim, é no sentido de bem construído. Só que a gente tem tanto anime e mangá com world building porco, que vem algo como One Piece e realmente parece que é algo fantástico. E de fato, eu acho o world building de One Piece fantástico. Gosto bastante. Foi o que me segurou na história. Eu não gosto de One Piece pelas lutas, que nem muita gente poderia gostar, por ser um battle shonen. Eu gosto de One Piece, sempre gostei por causa do world building, tá ligado? Até que meus episódios e capítulos favoritos são os capítulos onde a gente vê mais do mundo, o que as pessoas estão fazendo, como as ações do Luffy e do Bando impactaram no mundo, de certa forma, né. E também a forma como o mundo de One Piece funciona é muito interessante pra mim. É bem criativo, bem fantasioso. Principalmente nessa temática de pirataria e tudo mais, que eu curto bastante. Se você for criar um mundo novo, é importante você ter uma boa noção de como ele funciona, e saber como apresentar isso pro público. Em One Piece, isso é nos apresentado de forma clara. O mundo é dividido pela headline, um grande continente circular, e pela grande line, um mar circular maluco. Ou seja, temos quatro seções, North Blue, West, South e East. Junto disso, temos as akumas no Mi, frutas que dão poderes diferenciados pra quem as come, mas que torna o usuário vulnerável à água do mar. Essa é uma definição de mundo bem ampla, e que permite o autor a brincar da forma que ele preferir. Por exemplo, botando algumas ilhas malucas na grande line, com climas e geografias variados. Só que é aqui que entramos na genialidade do worldbuilding do Oda. A grande line é um mar maluco, ok. E a headline é um paredão colossal e bem reto até. Esse é o tipo de coisa que você precisa definir bem no início da sua história. Afinal, faz parte integral do mundo. A headline divide o mundo em dois. É um dos ganchos principais de worldbuilding, e parte essencial de como tudo vai funcionar. Ou seja, será um ponto que terá investimento grande da criatividade do Oda. Porque senão, corre o risco de se tornar algo deslocado do próprio mundo. Quando eu vi a headline inicialmente, eu inclusive achei isso. Nossa, que estranho. Parece muito útil a história, entende? Uma parede enorme, enfim. É que o Luffy vai destruir a Red Line em alguma hora, né? Isso tá óbvio. Pensava que ela me lembrava de algo, mas não conseguia lembrar exatamente do que. Até que um dia, conforme eu li o ano, acabei notando que todos, ou quase todos, castelos pertencentes ao governo mundial, aos nobres que são seus aliados, ou castelos que são ancestrais, estão posicionados em algum tipo de plataforma, seja ela natural ou não. Castelos normalmente se beneficiam de estarem em terreno alto, por causa de vantagens estratégicas e militares. Exato, né? E no topo da Red Line tem Marijois, né? Marijoa, né? No topo da Red Line tem Marijoa, né? Onde vivem os terribitos, né? E os nobres mundiais, né? Então, provavelmente, né? A teoria também tem a ver com, tipo, o nível da Água do Mar, ela batia lá em cima, tá ligado? Ou perto de bater lá em cima. Porque como eu acho que, se não me engano, a Red Line é o lugar mais alto do mundo, né? Tipo, Marijois é o lugar mais alto do mundo, provavelmente, excluindo as Ilhas do Céu. Então, provavelmente, a água, ela era bem acima, assim, né? Por isso que todos esses castelos, etc, estão em plataformas e tudo mais. Mas e se tivesse outro motivo aqui? Foi assim que tudo se conectou. Esse diagrama na tela mostra como é a costa de um continente. E acho que aqui você já percebeu, não é? O paredão é igual da Red Line, mas está totalmente abaixo d'água. É aí que voltamos para os castelos. Todos construídos com conhecimento ancestral e todos localizados em elevações massivas. Estando protegidos caso o nível da água subisse centenas de metros. Inclusive, a cidade principal de Alabasta também está em cima de uma grande plataforma de terra, que é bem artificial. Sendo que eles são uma das ou a única família nobre de Tenryubito que decidiu viver no mundo de baixo. É verdade, ó. Tem aqui uma plataforma para a cidade, né? Com a escada e etc. E uma outra plataforma para o castelo, né? Ou seja, eles têm uma relação melhor com o povo normal, por assim dizer. E, provavelmente, iriam querer o salvar do dilúvio também. Mesmo que não pudessem contar a verdade por medo do caos social. E, claro, o próprio castelo de Alabasta também fica em uma enorme plataforma. Assim como instituições importantes do governo, tipo Marineford. Esse é o tipo de informação que não pode ser disseminado para o povo. Pelo menos da perspectiva dos governantes. Porque senão, seria impossível controlar eles. Afinal, se eles vão morrer de qualquer forma, eles vão morrer lutando. Todos vão querer ir para o local mais alto possível. A Red Line, ou o Pico de Montanhas. O que mudaria toda a dinâmica social de One Piece e seria muito mais difícil de controlar as pessoas. O que vai ver, foi por isso que mataram os Lunarianos, né? Eles viviam no topo da Red Line, né? Se eu não me engano. E aí, tinha que povoar lá em cima, né? Tinha que dominar o local para poder fazer Mary Joys e tudo mais. Aí, raparam os caras. O que se mistura também com o século perdido e várias outras coisas misteriosas de One Piece. Seria isso um evento cíclico do mundo de One Piece? Pode ser. Que sempre aconteceu? Ou uma calamidade recente, talvez no século perdido, que deu início a essa situação? Uma pessoa cética pode até perguntar. Pô, isso não pode ser uma coincidência? Sim, mas eu acho que não é. Pelos elementos que falamos mais cedo. Eu também acho que não é, tá ligado? Eu acho que muita coisa em One Piece pode ser retcon. Pode ser algo planejado mais pra frente. Mas eu acho que toda história, ela tem alguns plot points que vão ser planejados desde o início. Que podem mudar ou não, dependendo do contexto, né? E que podem se adaptar conforme o autor for construindo a história. Principalmente uma história semanal aí, de décadas, né? Mas eu acho que, tipo, algumas coisas, elas estavam definidas desde o início. Tipo, o Luffy ser o Joy Boy. Eu não acho, por exemplo, que o Luffy, né? Poderia ter... É... Poderia ser confirmado o Joy Boy porque o despertar da Gomu Gomu, na verdade, é a forma do Deus, Nika, Deus do Sol. Eu acho que isso poderia, por exemplo, ser algo que foi pensado depois. Uma forma do Luffy derrotar o Kaido. Aí ele poderia despertar a fruta. E aí o Oda conseguiu encaixar a questão do Joy Boy com a fruta, com ele ser Nika. E isso ser o despertado da Kumano Mi. Eu acho que isso poderia ser algo além, né? Mas o Luffy ser o Joy Boy eu acho que foi planejado desde o início, entendeu? Então eu acho que o Oda, ele tem algumas coisas que ele tem pré-definidas desde o início. Mas que foi adaptando ou encaixando na história conforme o tempo passou. E por essas coisas se encaixarem tão bem. E também além dos retcons serem bem feitos. A gente acredita que foi sempre planejado desde o início. Pra você ver a qualidade do autor, né? Se ele consegue criar esse sentimento no leitor. Fazendo adaptações e improvisando às vezes. Isso é sinal que ele tem total controle sobre a obra dele. E que ele é um ótimo escritor, né? Isso é muito bom, mano. Essa é parte integral do mundo de One Piece. E desde capítulos antigos, esses elementos eram apresentados. Mas ninguém percebia. Por isso, pra mim, o nível da água de One Piece abaixou drasticamente de alguma forma. Eu concordo. O mais louco é que o Oda já tinha nos dado algumas dicas. De que é possível que o nível da água suba em One Piece. Lá em Water 7 com a Aqua Laguna. Tanto é que a cidade também tem a mesma estrutura dos castelos. E acho que a outra maior prova de que o nível da água em One Piece já esteve alto. Ou que pelo menos vai voltar a subir. É Noah. A grande arca na ilha dos homens peixe. Que é basicamente do tamanho de uma ilha inteira. Percebe como durante vários e vários capítulos. Do início da história até o 956. Tudo se manteve consistente. E provavelmente vocês já viram várias revelações que eu ainda vou ler. Então, pra me ajudar a continuar nessa jornada, dá like no vídeo. Se inscreve no canal pra não perder as outras análises de One Piece. E as minhas teorias malucas enquanto eu tô lendo. Os elementos marcantes do world building de One Piece. Como a headline. A forma que o mar funciona. Até elementos mais escondidos como os castelos e pontos relevantes na história. Tipo a laguna e a arca. Esses vários elementos vão apontando pra uma mesma direção. Dando mais certeza que o gancho principal do mundo de One Piece. Em relação a forma que ele deveria funcionar. Envolve a dinâmica do nível da água subir. Mas quando o nível da água desce. Pra onde a água vai? Vai pro céu! Tá ligado? Pra poder ir pra ele do céu. Que nem o chapéu de palha foi. Não? Pois é. Essa é uma ótima pergunta. E uma que o Oda teria que ter respondido pra criar a dinâmica desse mundo. Afinal, não tem como ele falar que a água desceu. E não dizer pra onde. Quando estamos criando mundos. É normal que deixemos alguns elementos em aberto. Ou tenhamos alguma ideia vaga da resposta. Que vai ser melhor trabalhada depois. São as consequências das nossas decisões primárias. Por exemplo, em histórias de super-herói. Se as pessoas podem nascer mutantes. Como isso afetaria a sociedade? Essas são as perguntas que fazemos. Pra ver se conseguimos realmente construir o mundo com as ideias que tivemos. Algumas histórias conseguem se safar sem responder diversos elementos. Pois acabam se focando em outras coisas bem específicas. Mas o gostinho de quero mais continua. Por isso muitas teorias são feitas sobre esses assuntos. O espectador vai se questionar eventualmente sobre isso. E dependendo do nível de importância que esses elementos tem na trama principal. Vamos ou não ter essas coisas abordadas eventualmente na história. Blame. Parece ser muito bom. Quero ler alguma hora. E aqui em One Piece isso parece ser bem relevante. Então precisamos de uma resposta. Se o nível da água baixou. Pra onde a água foi? Eu te respondo. Pra debaixo da terra. Uh. Não foi pro céu então? Pra debaixo da terra? Eu troquei. Os polos. Uou, 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 narrador. Como assim? Calma, eu vou te explicar. Mas pra isso é importante entender como esses fenômenos ocorrem no nosso mundo. O nível da água já subiu e desceu várias vezes durante a história da humanidade. E há mais ou menos 13 mil anos atrás, na época do Younger Dryas, algo fez com que quase toda a neve do mundo derretesse muito rápido. O motivo é desconhecido. Mas o fato é que parte da Europa, os Estados Unidos e várias outras partes do mundo estavam debaixo da neve. Visto que a última era do gelo aconteceu há mais ou menos 20 mil anos atrás. E todo esse gelo derreteu, fazendo com que a água do nível do mar subisse rapidamente. Olha só esse... Deve ter sido o Alien, né? Os Aliens no passado mexeu aí com o mundo. Eu vi isso no Discovery. Esses mapas de como... No History Channel... O mundo era antes. Podemos ver que a Índia afundou quase completamente, assim como várias partes do Oceania. O legal é que a água não subiu gradativamente, mas sim rapidamente. Existem teorias que dizem que esse é o evento progenitor de todos os mitos de dilúvio no mundo. Visto que quase todas as culturas possuem um. Assim vimos que a água que chegou tinha que estar em algum lugar antes. No caso, na neve. Não tem como ela surgir do nada, certo? Por isso temos duas possibilidades pra água de One Piece. Ou ela está no espaço ou debaixo da Terra. No espaço? É. Aí ela teria ido pra cima. Aí eu estaria certo. Eu quero que esteja no espaço, então, pra eu estaria certo. Afinal, um continente congelado que tivesse gelo o suficiente pra subir o nível da água de One Piece teria que ser colossal e estaria em todos os mapas. Por isso, provavelmente, esse não é o caso. Mas... É, já teria parecido também, né? Uma água foi parar debaixo da Terra. Nós já vimos uma das formas. Sim, estou falando de Ines Lobby. Então, eu também acho que pode ser isso. Porque quando aconteceu de Luluzia sumir do mapa, e eu acho que o Narrars não deve ter lido isso ainda. Eu acho, não sei se ele chegou lá ainda. É... Foi dito que o nível do mar subiu, né? Aconteceu a mesma coisa, o nível do mar subiu, então eu acho que pode ser isso, tá ligado? O Oda propositalmente nos impede de ver o fundo, e a água cai eternamente lá. E se entrou, tem que sair, né? E já vimos isso acontecendo, mas vamos com calma. Nosso planeta tem algumas camadas, que vão desde a crosta até o núcleo, e uma delas é o manto superior, onde o material viscoso a 100 graus Celsius sempre está em movimento. Ele é um dos responsáveis por gerar efeitos geológicos e magnéticos na Terra. E eu acho que a água está se misturando com esse material, coisa que inclusive acontece no nosso mundo também. Só que aqui estaria rolando em uma escala muito maior e constantemente. E sabe o que aconteceria se esse material fosse perturbado por água constantemente? Diversas reações químicas e muitas perturbações geológicas e magnéticas. Ah, porra. Seria essa a explicação pra tanta loucura na Grand Line? Ilhas com climas malucos, campos magnéticos instáveis e tudo mais? Seria legal se o Oda explicasse isso. Mas se o Oda também não explicasse todas essas coisas doidas da Grand Line, etc., eu não me incomodaria. Porque eu já abracei o mundo do One Piece da forma como ele é, tá ligado? Então ele ser diferente, assim, já é algo que já tá no core do bagulho desde sempre. Então essas coisas não me incomodam, saca? Porque eu vejo essas coisas como elementos que existem no nosso mundo, por exemplo. Elementos naturais, só que exagerados, né? Por ser uma ficção e tudo mais, né? Talvez a água esteja armazenada lá de forma mais fantástica. Vimos que temos poderes e coisas malucas de One Piece. Só que é curioso que já vimos algumas das prováveis consequências da mistura da água com o manto superior. A Knock Up String. A teoria do Cricket sobre isso é que a água entra em enormes buracos bem profundos que vão sendo aquecidos diretamente pelo manto. E vão armazenando pressão até que tudo explode. Ele diz que isso ocorre cinco vezes ao mês em locais diversos. E até onde eu sei, buraco na terra não se move sozinho. A menos que a água se misture com o manto e gere esses fenômenos. Só que, por que as Knock Up String só ocorrem na Grand Line? E por que só lá também que tem esse clima e magnetismo maluco se a água entrou no manto todo? Esse podia ser um possível furo na teoria. E quando eu postei no Twitter, justificava isso de duas formas. Um, One Piece é fantasioso. Deve ter algo extra que eu não sei ainda. E dois, talvez fosse um buraco na teoria. Mas mesmo assim, pra onde a água teria ido? Até que eu lembrei de outro elemento importantíssimo de One Piece. A Reverse Mountain. Talvez a chave pra esse mistério. Pra ser sincero, eu nunca me convenci com a explicação da Nami sobre como ela funciona. Que é a seguinte, cada um dos quatro mares possui uma corrente naquela direção. E ela acaba se concentrando naquele espaço onde o navio passa. Enquanto o resto bate na Red Line e volta. Acho que esse é um ótimo ponto pro Odo usar de Coringa na história. Pensa comigo. E se na verdade, ela fosse um fenômeno constante de Knock Up String. Que ajuda a corrente do mar a subir. E devolve toda a água que Eneslobe e os demais possíveis buracos do mundo sugaram. A diferença de pressão causada por esse fenômeno. Também ajudaria a justificar porque só a Grand Line tem esses fenômenos bizarros. Papo reto, pode ser mano. Mas, aí seria só em uma parte do mundo a água assim? Acho que não, mano. É porque é um ambiente controlado, tá ligado? Eu acho que esses fenômenos acontecem mais na Grand Line, né? E aí também tem o Novo Mundo. Porque a Grand Line é dividida entre Paraíso e Novo Mundo. São duas partes. Por causa desses fenômenos, cara. Dos buracos, etc. E a água entrando constantemente, tá ligado? Eu acho que é isso, provavelmente. Porque a água seria puxada instantaneamente apenas para a Reverse Mountain. Aí o Narra está maluco também, né? Tô achando que eu vou parar para poder ler isso aqui. Tu tá maluco, narrador? A diferença de pressão e vários outros fenômenos fariam com que a água fosse diretamente para lá. Doidor. E esse movimento intenso e constante poderia até causar algum tipo de modificação estável no manto. Visto que o contato constante com a água o solidificaria, criando meio que um túnel. E com o manto solidificado, criando esse tubo, por assim dizer, ou cano, teremos uma área sem estabilidades ao redor. Isso mesmo. O Calm Delt. O Narra está achando que eu entendo de geografia? Pô, gente. Calma aí também, né? Se vocês fizeram ensino médio ou estudaram um aninho para o vestibular, eu acho que vocês deveriam saber, tipo, pelo menos o básico disso aqui. Formado exatamente pelo campo eletromagnético que tem ali, que seria meio que um campo de força, igual a própria Terra tem. Um campo eletromagnético que impede as ondas solares de baterem diretamente aqui. Ou seja, a parte do magma solidificado pela constante passagem de água iria impedir que esse efeito se disseminasse para o resto do globo e ficasse só ali na Grande Line. E essa parte superior do tubo ou do cano também ajudaria a manter o campo eletromagnético ali, criando esse campo de força na Grande Line e criando os Calm Belts. Esse fenômeno também daria mais explicações do porquê as Lockup Streams só acontecem na Grande Line e sempre estão mudando de lugar, que seria a água vai sendo sugada junto do manto. que é mais pesado, e conforme o tempo passa, ele pode se acumular em certas partes, gerando esses grandes buracos que acumulam água e pressão. Ok, a água está debaixo da Terra e a Reverse Mountain joga ela de volta pro mar. Mas e o dilúvio? Como é que vai acontecer? Eu tô no capítulo 956, então não tenho todas as informações. Só tenho esse meu chute. Mas é um chute guiado. Tudo que eu falei aqui foi baseado em elementos de macro worldbuilding, percebeu? Eu não usei pequenos detalhes, mas sim grandes referências do próprio mundo. fenômenos colossais que moldam a realidade da história. É uma teoria feita pensando de forma mais narrativa, por assim dizer, levando em consideração a forma que o autor possivelmente fez a história e as consequências lógicas de trabalhar certas premissas essenciais pra obra. Então, minha conclusão... Cara, talvez, talvez, não tenha um dilúvio e o nível da água do mar suba. Talvez o nível da água do mar desceu e ela desça mais. Pode ser isso também, né? Ou realmente, pode ser que o nível da água suba de novo pro nível que tava antes, tá ligado? Mas seria um grande plot twist se, na verdade, o mundo vai afundar, tipo assim, a água do mar afundasse mais, tá ligado? E aí desbloqueasse uma parada nova, tipo um continente negro de Hunter x Hunter, sacou? Seria doideira. A conclusão sobre o dilúvio vai seguir a mesma lógica. Eu acho que, de alguma forma... Ele tá tão doido que nem lançou o vídeo analisando o One e já lançou essa teoria. É porque, cara, essa teoria meio que tá no hype, né? Tipo, tem uns dias já. Todos os canais de One Piece lançaram, tipo... Essa mesma teoria do dilúvio, tá ligado? Tipo... Que o mundo de One Piece vai afundar e tudo mais, baseado no último capítulo. Então tá no hype. Então, se ele tem essa teoria e ele quer falar sobre ela, eu acho injusto, né? Quando você vai lançar a sua... Eu não preciso! A água vai parar de escorrer pra debaixo da terra. Até porque é uma teoria muito antiga, então... Basicamente, o que o pessoal tá fazendo é pegando a mesma teoria e readaptando ela. Tipo, pra contextos diferentes. Mas essa teoria sempre existiu, tá ligado? Mas eu falo sobre essa teoria no vídeo que eu reagia ao capítulo 200 e alguma... 200 não, capítulo 1100 e alguma coisa. Eu vou deixar aqui no card os melhores momentos desse capítulo e tal. Mas ele tá disponível pros membros também. Talvez Enes Lobby será tapada de alguma forma. Ou o fluxo de água e magma será impedido debaixo da terra. Não sei. Isso faria com que parte da água fosse expelida pela Reverse Mountain. E a outra fosse convertida pro ciclo de hidrogênio. Sendo decomposta em vários elementos químicos que eventualmente voltariam pra superfície. Só que seria uma quantidade enorme de água passando por esse processo. Ou seja, teríamos um vulcão de água na Reverse Mountain e provavelmente um aumento exponencial de tempestades. Eu já falei, né? Na minha opinião, o povo original do mundo de One Piece são os tritões. Porque o mundo de One Piece sempre esteve embaixo d'água. E aí a humanidade, ela veio do espaço sideral. Se alocou ali. Rapou os lunarianos. Rapou as outras raças que existiam. Oprimiu as outras raças. E fez com que os tritões fossem rebaixados, tá ligado? E por isso que tem tanto preconceito com os tritões. Porque eles eram um povo dominante no mundo de One Piece. Então, na verdade, o grande plot twist é o seguinte. Os tritões, que sofrem preconceito por serem diferentes, na verdade, é a raça original do planeta. E a humanidade que veio de fora. E aí que vem a questão, tá ligado? Então, quem é a raça diferente é a humanidade. Não os tritões. Plot twist. Seria foda se fosse isso, né? Mas acho que não vai ser não. Felizmente. Gerando uma situação bem bíblica, na verdade, não é? Assim aconteceria o dilúvio. E a grande arca Noah está esperando seus tripulantes. Agora, como o buraco de Eneslob abriu, como a Reverse Mountain e o túnel se formaram originalmente, já são outras perguntas que eu não sou capaz de responder. Existem algumas outras teorias sobre o mundo parar de girar. Ou o fato do mundo de One Piece nunca ter girado pra começo de conversa. E eu acho isso complicado. Tudo bem. Pode ser uma carta na manga do outro. Eu acho que os polos magnéticos do mundo de One Piece estão invertidos. O norte está no sul e o sul está no norte. Tá entendendo? Em alguma hora, essa inversão vai, tipo, parar de existir. E talvez isso pode influenciar no nível do mar. Outra parada que pode rolar também, as marés. Tá? O pessoal, eu não vi muita gente falando sobre isso. Mas o mundo de One Piece, até onde eu lembro, tem mais de uma lua ao redor. E o Enel, inclusive, está em uma dessas luas, né? Então, essas luas ao redor do mundo de One Piece podem acabar influenciando. Vai que algum dos Gorosei tenha um plano de destruir a lua. Ou uma das luas. Isso pode influenciar as marés e fazer com que o nível da água do mar suba. Vai ver as luas que estão ao redor do mundo de One Piece são artificiais. E fizeram com que a água abaixe. Né? Elas estão ali. São satélites artificiais criados pela humanidade. Para fazer com que o nível da água do mar abaixe. Né? E que a humanidade possa viver em outros locais, né? Porque o século perdido, o reino antigo do século perdido, era um reino muito, muito desenvolvido tecnologicamente. Então, eles podem ter criado satélites naturais que ao invés de fazer com que a maré suba, desça. Entendeu? Mas não sei, mano. Não sei. Eu acabei de pensar nisso. Mas tem alguns furos parando pra pensar. Mas sei lá, mano. Eu acho que pode ser alguma coisa com espaço. Pode ter a ver com espaço. Não sei. O Oda atacou o Enel no espaço. O Vegapunk... A tripulação do Vegapunk tá no espaço. Né? Então, não sei. Oda. A tripulação que eu digo de robôs. Ele mandou uma tripulação de robôs pro espaço também. Mas é uma explicação absurdamente drástica pra coisas que se conectam de forma mais fácil. É a famosa navalha de Okan. A teoria mais simples é provavelmente a correta. E eu digo isso depois de falar essa loucura toda aqui, né? Mas pensa. O mundo parar de girar é algo muito mais drástico. O mundo nunca ter girado também nos daria outros problemas. Mas quem sabe eu não tenho dicas na história sobre isso que eu nunca prestei atenção. Mas eu contra o Pitico aí, ó. Mas eu pessoalmente acho elas muito além do necessário. Beleza, satélites artificiais. Mas como eles criaram a própria gravidade pra pôr nos satélites pra eles influenciarem nas marés? Aí eu não sei. É o que eu tô falando. É dito que o reino antigo, que eu acho que se chama Atlântida, e que afundou na água, era muito desenvolvido. Mais desenvolvido que a humanidade. É atualmente. Pode ser que eles tenham dado o pulo deles, pô. É uma história de ficção, então vai ver, eles podem inventar alguma coisa pra poder fazer acontecer, né? Mas é o que eu tô falando. Acabei de falar isso. Acabei de pensar nisso. Eu não estudei a fundo o One Piece pra poder falar com precisão o que é certo ou errado aqui, né? É, e não tem lógica, né? O mundo não girar, porque tem dia e noite, né? Em várias ilhas diferentes, em locais diferentes, então, né? Mas vendo como o Oda trata tanta coisa com carinho, eu não acho... Ou o sol gira ao redor do mundo de One Piece, né? Pode ser que o mundo de One Piece esteja parado, e o sol que gira ao redor do mundo. Pode ser também. Várias possibilidades, né? A gente não sabe como funciona a astronomia do mundo de One Piece, sei lá. Acho que vai ser o caso. Fora que isso se conecta com a... A ponto de que a gravidade... Irmão, tem uma kumonomi da gravidade. Não sei se tu sabe, tá? A gente não sabe como as kumonomi foram feitas. Então, eles podem ter... E dá a entender que as kumonomi surgiram no reino antigo. Então, a gente não sabe. Eles podem ter o controle de coisas que... De coisas que influenciam no mundo, tá ligado? Eles podiam ter o controle de coisas que influenciavam de maneira drástica no mundo. E por isso que eles foram mandados de com eles e bebes. Mas pode ser que o mundo de One Piece seja oco. Seja garta. Com que o governo mundial provavelmente tá escondendo. Afinal, o Doflamingo fala sobre um grande segredo que pode abalar a estrutura do mundo. É, que é o tesouro, né? Do... Dos terribitos, etc. E o fato do mundo ter um ciclo de água que sobe e desce drasticamente é um baita segredo. Mudaria completamente a forma que a sociedade é controlada e como ela age. Fora que a gente nem falou das referências do Oda. Como a viagem pro centro da Terra. Que pode nos dar algumas outras pistas. Eu acho que a Terra é oca. Mas eu não vou entrar nisso aqui. E mesmo que isso aqui esteja errado ou incompleto de alguma forma. Que provavelmente vai tá. É bem legal ver como o próprio mundo de One Piece se justifica. O Oda não precisa tirar nada da cartola. Já tá tudo aqui. Se eu fiz essas conexões, ele também ia conseguir fazer facilmente. E eu acho que a maioria das pessoas iria aceitar muito bem isso aqui. Esse vídeo foi um exercício de análise de worldbuilding. Pensando o que podemos fazer pra criar um mundo vivo e conectado a partir de grandes ganchos que compõem o cenário da história. E é pensar nessas consequências que gera mundos realmente interessantes. Que se destacam de outros que são apenas um mundo melhor. Meu Deus, que ia horrorosa desse jogo, cara. O Akaino tá batendo, tipo, no nada. Deval genérico. Existem também teorias e evid... Nossa, isso não é IA. É um player mesmo. Dá pra ver o ping dele ali. Meu Deus, que horrível esse cara. Por que quase todas as teorias de One Piece parecem fazer sentido? Porque... Mas eu acho que isso é um grande exercício de storytelling também. Você pega os pontos principais que fazem sentido e conecta eles e cria uma história pra poder fazer a teoria fazer sentido. Eu já cansei de ver... Eu já vi dezenas, centenas, talvez, De teorias de One Piece na internet. Durante esses mais de 10 anos que eu acompanho a One Piece. E todas elas estão acompanhadas de um bom storytelling pra poder convencer quem tá consumindo aquela teoria de que aquela teoria é correta. Mas é aquilo, né? Teoria é teoria. Não precisa estar certo, tá ligado? O problema da teoria é que muito fã bota expectativa numa certa teoria. E quando não acontece... Acontece de jeito diferente. E acontece essa quebra de expectativa. O fã fica irritado, revoltado. Acha que a história ficou ruim. Acha que o anime tá horrível. Mas aí é uma expectativa que ele colocou que não aconteceu, tá ligado? As mais conhecedoras do assunto já falaram. E eu posso ajudar com uma perspectiva mais técnica. Por tudo que falamos aqui, creio que boa parte disso tenha sido pensado pelo Oda desde o início da história. E isso mostra realmente... Nossa, isso é um campeonato de jogo de One Piece? O cara que tá jogando de AK não é um pro player? Meu Deus do céu. Como o mundo de One Piece é diferenciado. Assim como a obra toda, pra falar a verdade. Pensar isso tudo aqui foi muito divertido pra mim. Afinal, eu trabalho com isso. E fazer o road building em sistemas de poder é uma das coisas que eu mais gosto. E ver como o Oda implementa tudo isso na história é uma aula em forma de mangá. Desde coisas grandes, como o que comentamos, até as pequenas. Tipo o Momosuke Inzou e a incongruência temporal que vemos. Dele falando que conheceu o Roger, mesmo ele tendo uns 8 anos. Enquanto o Roger morreu há mais de 20. Sinceramente, eu nem percebi isso enquanto lia. Já que eu tava focado em outros elementos. Mas pensar que esse tipo de dica e planejamento pode estar em vários locais da obra. Até me dar o pensamento e a vontade perigosa de reler One Piece depois. Tamo na reta final das análises de One Piece aqui no canal. Então dá like, se inscreve pra não perder nenhum vídeo e me diz o que você achou dessa teoria. E como eu cheguei em conclusões iguais ou diferentes da galera aí. Se quiser ver vídeo antecipado e ter vários outros benefícios, apoia a partir... Esse jogo é mobile, né? De 5 reais. Falou! E esse vídeo... Maneiro o vídeo do Narra, essa teoria é interessante, né? Deu pra gente bater bastante papo sobre ela. Debater. Contem aí, vocês também no YouTube, qual que é a teoria de vocês sobre o dilúvio e tudo mais. E é isto. Adorei, adorei e adorei.